É, vou pegar aqui o comentário da Carolina Franei, que ela diz assim Mas é fácil neutralizar o Frost, é só banir Ivy, Kagura, Julian, Farsa, Harriet, Nana, Odete e Lilia Você concorda com ela? Só tem que banir isso aí pra poder o Frost não jogar muito bem, é isso? Cara, ainda com o risco dele jogar bem com outra coisa Não dá, né? O Frostzinho vai ser difícil de ver os banimentos nele Talvez aí, pra acabar com o Frost aí, talvez só mesmo com o Aquecedor, né? Aí talvez consiga, né? Mas bem complicado, a gente agora tem os piques vivos na tela A gente já vê Atlas sendo a primeira opção de banimento da Omega Eu acho que Atlas tem que ser sempre banido, é um herói aí que eu não gosto muito E a gente sabe aí que tem partidas que uma Ultimate só vira o jogo, né? Trauma de Brasileiro e Mundial A gente já viu algumas jogadas também aqui bonitas de se ver de Atlas Então é muito bom retirar esse herói logo de cara Calvin, é com essa visão bilionária do Rollizeiro A gente sabe que o Atlas ganhou muita prioridade no competitivo aqui no Brasil E também mundo afora E aí as equipes agora estão decidindo de fato banir ele Porque sabe que em uma jogada ali ele pode virar totalmente o jogo E aí o que que acontece? Um dos counters mais naturais de Atlas é o Digger E aí muitas vezes a equipe banha esse Digger pra evitar esses controles Só que essa questão de banimento de Digger muitas vezes acaba até dando uma desviada No planejamento que a equipe tem, né? Isso é uma questão de draft, né Carminha? Sim, bastante, né? Tem que tomar bastante cuidado Porque a gente tá num momento que existem muitas opções de engage Hard engage, opções de controle de grupo, né? Como o próprio Atlas, né? É um herói que tem bastante E o Digger ele vai ser exatamente o seu calcanhar de skills, né? E olha só ele sendo banido Ele anula, né? Ou se não anula ele deixa essa sua estratégia muito mais difícil de ser concluída, né? Então meio que se você faz essas escolhas Você fica totalmente à mercê E aí perde todo esse potencial que você tinha Ao fazer essa composição aí de hard engage A gente pode dizer então que foi um combo ali Um mega combo, Rollizeiro Tiraram o Atlas e tiraram o Digger também Que era o Cauter de Atlas, né? Exato Pode ser agora que atrás banha a Kai, né? A Gotte pra não deixar a Omega fazer esse pique E aí sem Digger Sem encaixar boas ultimates Não vai ter muito que a Gotte fazer, né? Então vamos ver se eles vão pra essa parte de análise Ou talvez deixe passar o Akai, né? E traga dois piques interessantes também na volta Mas eu acho que talvez Masha não seja tanta prioridade, né? Eles trouxeram na partida passada Não achei tão interessante A Esmeralda Selva também não achei nada interessante Masha banindo agora, então Interessante eles tirarem essa prioridade deles Só que eles tem que entender que talvez a Omega já traga Akai de primeiro pique Não, Julian Então passa pra eles Gostei Ok, então tá lá Julian Julian é a primeira escolha da equipe da Omega A equipe da Sunrise ali que já vai fazendo essa resposta com a Beatrix E esperando agora aí o que que o Ari vai trazer Se vai priorizar já, Karen Essa questão do Akai, né? Se pode trazer esse Akai pra Jungle, por exemplo Ou até, de fato, tirar um herói das montas ali do próprio Frost, né? Mas já tá lá Foi o Akai, né? Akai aí que pode vir na Jungle, né, Carla? É, e a Goste tinha uma condição muito favorável, né? Porque não precisou, né? Gastar esse seu ban em cima do Digger E consegue deixar passar aí a Omega Deixa passar, né? Essa escolha que tem sido bem forte aqui Deixa passar aí pra Goste que fica aí confortável, né? De não ter que ter utilizado um dos seus bans Pra tirar um grande counter aí de ser o Digger Exatamente A galera do TikTok aqui pedindo um salve Tá, então, cara, ó Um salve aqui para o Lezinho Garza A Carolina Franê que tá acompanhando a gente O Victor O Junior Silva O Júlio OFC também Babis Rangel Deixa eu ver mais quem tá por aqui O Júlio O Ila também Então tá todo mundo aqui acompanhando a gente lá no TikTok E também aqui no YouTube, tá? Um abraço aí para o Sanz Para o All My Luperini Para a Yasmin Cruz também Para o Tavio ML A galera que tá comentando, interagindo com a gente aí Muito obrigado pela audiência de vocês aí Nessa segunda partida da equipe da Omega Contra a equipe da Gotts Sunrise A volta da equipe da Omega agora, Rolizinho Foi em cima da Esmeralda E também dessas Matilas Esmeralda? Django? Será que vem a Esmeralda Django? Será que a equipe da Omega vai fazer? Ô, gostei! Vou fazer aqui Ou não? Não, não Acho que não Acho que não Bom, gostei do pick do Dyrof, né? A gente tem aí o Príncipe do Abismo na tela Ele que countera muito bem a Esmeralda, né? Então, um pick bem interessante Gosta do pick de Matilda também Para reposicionamento do Julian, né? Normalmente ele dá o dash para conseguir tirar o controle Ou talvez também para conseguir livrar alguém do Akai Então, um bom pick de Matilda Gosto muito desse pick E vamos ver agora o que vai trazer aí De banimento, né? Provavelmente a Gotts traga aí uns banimentos focados em atiradores Porque ele já tem o deles, né? E ainda a Omega não tem nenhum DPS Benedetta também Então, estão focando na selva para tirar recursos do CIEG também CIEG o baile CIEG o jogo aí Agora, o CIEG que está o próximo responsável por esse banimento aí 50 segundinhos E vamos ver agora o que a Omega pode focar ali Por parte da equipe da Gotts Sunrise Já levando em conta que já temos a Rota do Ouro Já temos também ali, teoricamente, a Rota da XP E aí, o seguinte, Carlinha Martes, porque do outro lado A gente sabe que tem o Mars Que é praticamente meio com esse herói, né? É Já tem aí uma famazinha, né? Vamos ver se vai passar Passou no anterior Vamos ver se a gente, né? Nessa aqui não vai ter Demonstra um respeito aí nele, né? Desse potencial que ele tem com esse herói Vamos ver Agora eu quero ver também Qual vai ser se eles vão gastar aí Todos os seus bans também No caso, a Gotts Voltada aí pro Sieger, né? Eu acho um pouco perigoso Porque também não dá pra ignorar O potencial do Rainbow aí Que ainda tá com aí, né? Meio que aberto Pra suas escolhas Valiseira, eu vou te falar uma coisa bem Que o Marco Silveira, que tá no chat Ele já decifrou de como a gente vai parar o Frost Ele falou assim, ó Valiseira, para parar o Frost A MPL tem que ser no verão E aí? Ah, é verdade Concorda? Faz sentido, faz sentido Faz sentido Faz sentido Que faz sentido também agora A equipe da Gotts Sunrise Pocando um POD, hein? Em cima do Clint, hein? É, eu ia falar que Cloud Pra mim, particularmente Eu acho que só encaixa Quando tem Faramis Contra Os Clouds que tem aparecido Sem Faramis Contra Não tem sido tão legal assim, né? Então Aí eu acho que eles Trouxeram um banimento em Clint Porque pra mim É uma das melhores opções Clint, né? Devido ao seu dano Seus Pokes Pra realmente forçar Talvez o Rainbow vim de Cloud, né? Então eu gostei bastante Dessa... Desses banimentos aí da Gotts Talvez em passos futuros, né? Porque nada mais que nada menos Aí os Piques e Bans É praticamente um xadrez, né? Eles tentam dar um checkmate Nos banimentos É, justiça feita! É a ultimate ali Do Clintão da Massa E a equipe da Omega Com seu último movimento Em cima da Natália Rolizeira Natália aí Que, pô A gente sabe que Pode vir ali com... Anda sumida, né? Ela anda sumida Exatamente Ela anda sumida Pode ativar a possibilidade Mais uma vez E aí ela também Não aparece por aqui Ela que poderia Vim ali na questão Da roda da XP E poderia dar muito trabalho Pra equipe da Sunrise, né? É, não querem, né? Deixar essa Natáliazinha Irving na Selva também, né? Se ela acabar... Se ela acabar matando ali Monstros da Selva Ela tem um reset Da ultimate ali Um tempinho então Até que razoável Interessante Então um bom banimento Vamos ver o que o Ari Vai trazer Lembrando que ainda não tem A midlane deles, né? Tá lá, Kadita Gosto muito E tá sendo muito picado lá fora Mas tá sendo muito picado lá fora Normalmente contra a Ivy Contra a parça Porque ela consegue passar Por baixo da ultimate E da insta-kill, né? Rapaz Olha isso Bom Agora a pick da equipe Da God Sunrise Kadita que se não me engano É a primeira aparição dela aqui Não sei Primeira É a primeira, né? A primeira aparição dela Então a equipe da God Sunrise Um beijo pra Laís aí Pedindo no chat Tamo junto Opa, um beijo aí A galera que tá pedindo um salve aí Ó, o Jair Macedo A própria Laís, né? O Mailo Perini aí Falando que é fã da gente Então obrigado aí A Elisa Tamo junto Beijão, lindão Elisa Elisa Lanchas também, né? Vamos falar de Lanchas Não que eu tô com medo Nossa, já deu aquele gatinho Já falou em Lanchas Já deu Já não basta skin Que o Cris veio hoje, né? Do Saitama One Lanch Man Rolizeira Aí é pecado Ai meu Deus Não, chega é maravilhoso Rapaz E fala E rir E faz piada Eu amo o Cris E rir e faz piada É porque o pessoal diz assim Quem a gente zoa É porque a gente ama Você não faz zoa Eu amo o Cris, cara Ele veio com skin aí Não deu pra não fazer A galera ficou Pô, a galera Hoje teve um carinho com o Cris aí Isso aí Paras visual O nosso Walter White Deixa aí, vai Saitama É o Charlie Chasen Olha só Ela que foi banida Que a gente convenceu bastante E pareceu A Fannyzita Tá de volta Nas mãos do CIEG Ó, nas mãos do CIEG Deu um estrago aí, hein? Algumas Aí Passou, passou Agora livre Leve e solta aí Rolizeira pra evitar a Ômega Que finalizou também com a Melisa, né? Caramba Exato Gostei desse pique aí Muito interessante do Kufra E uma coisa que eu acho Que é um detalhe muito importante, cara A Melisa Ela tem uma ultimate Muito interessante Que ela consegue Cancelar a ultimate do Akai Se ela lutar no momento exato Só que tem que ter um time Absurdo, sabe? O time do time do time Só que é possível Então Toma aí um cuidado, Mar Se ele chegar muito confiante Em qualquer teamfight aí Pode ser talvez surpreendido Pelo Rainbow, né? Porque se eu não me engano Se ela conseguir utilizar A ultimate dela Pra prender o Akai Na parede de lutar Cancela a ultimate dele É isso aí, meus queridos E aí, Carlinha Suas opiniões aí Sobre as duas composições Finalizadas até o momento Cara, eu gosto bastante Das duas escolhas da equipe Gostei bastante também Da escolha do Kufra aqui Pra fechar a escolha da Goste Porque na ultimate ele consegue Atordoar aí a galera Pegando na parede Ele consegue aplicar esse atordoamento aí E se ele acertar aí uns dois, três Acertar esse atordoamento Vai ser lindo pro Akai, né? E pra B aí Entrar e só finalizar com o dano, né? Então gostei bastante aí Dessa possibilidade aí Desse combo aí Que dá pra encaixar Não fala de combo Não fala de combo Que eu já me lembro Eu lanche também Pô de Deus Caraca, hoje de Deus Não vi com esse negócio de combo não A fome aqui tá séria Cês tão achando Cês tão subestimando Que nem a fome Mas não Mas olha porque O que a gente não pode subestimar Por aqui, Rolizeira É assim na partida da Omega Contra a equipe da Sunrise E tá na tela Os dois Junglers Se bora, Rolizeira Bora que bora Dá-lhe que dá-lhe Tá aí na tela pra vocês O Akaizinho já fazendo ali O seu Red Enquanto a Fonezinha Já vem fazendo o seu Blue, né? Cada um aí priorizando Que é melhor pra você E aí, olha o que o Cieg vem fazer Ele achou que talvez Começando pelo Red Ele não ia tomar em vez do Cieg, né? E aí o Cieg foi no Red Bobinho Bobinho Aí você Ô, Rolizeira E também um fato interessante De mencionar que O Red Acho que algumas pessoas Podem até pensar Que o Red só dá buff De dano físico, né? Mas ele também dá De dano mágico, né? Com certeza Dá penetração mágica e física, né? Se adapta aí De acordo com o herói Que você tá utilizando Então É bem interessante O Frost aí castigando, né? O posicionamento do Shukaku Já vai utilizando O seu Regenerar ali O Luce vai formando Tranquilamente Vai tomando muita pressão de rota, né? Daruf sempre vai ganhar A lane phase de esmeralda Não tem muito o que fazer E o Mars agora Vai rotacionando Porque querem tirar Essa melissa do jogo E o foco do primeiro Gan que talvez seja lá Mas O Vasquinho Já explotou Rotação da Got pra lá, hein? É Nesse foco agora Aqui na bot lane Tem um oferecimento dele, meu querido É O Rui Jorge já tá lá Force Blood Nas mãos dele É o Sieg Com essa Fanny Brabíssimo, meu querido A Fanny Veio afiadíssima aí E consegue o primeiro abate É muito bom pro Sieg Esse abate Pra ele conseguir escalar Essa Fanny, né? A gente acompanha agora A rotação da Got Vem descendo pro objetivo É Turtle Cana Tela E o Luce tá um pouco Tá ficando apertado, Rico Meu Deus do céu Tá lá, meu querido Já foi embora Já dançou aquela canção Dos Beatles Luce E aí ganhou também Um vale base Um a um Agora A Turtle já foi iniciada aqui Por parte da equipe da Sunrise É o Vasquinho que tem essa informação Ele vai pra cima Só que são quatro jogadores Da equipe da Got Será que ele vai, meu querido? É a Esmeralda Esmeralda não Perdão É a Matilda Chegou ele O Boss É o Sieg Que encostou a Fanny Já não com o Bump Eles vão pra cima Já tem inclinação Meu querido Já tem um solado Olha só agora A Turtle que fugou pra equipe Da Sunrise Mas pode ter cobrança É o Vasquinho agora Com o gol da Água Rapidinho do Chukaku Mas ele não consegue Ele muda o foco Já vai em cima do Ari Meu querido Rollizera Tá lá então A Omega que perde A Turtle Mas tem vantagem Na Teamfight É meu querido Achei engraçado aqui Porque o Mar Ficou fugido da Fanny Dando um voltinho aí Em cima ali Naquele pilarzinho E aí o Ari Passou meio despercebido E a Fanny tá ligado né Caiu na rede é peixe Kadita literalmente Já era Não tinha o que fazer É meus queridos Olha o Mar Agora junto com o Sieg Já tem uma jogadora O Chukaku Chega com a bola Saltidante Já tem três jogador Olha o Enquadro Cúria do Tirano Double kill Nas mãos dele Meu querido Oli Ari agora Teve sua vingança Skin policial Pro Chukaku Agora Pelo amor de Deus Que Enquadro Foi esse Todo mundo na parede Não tinha o que fazer Rico Olha que cena linda Vem por ali Vem por ali né Achando que podia fazer tudo Mas tinha nada mais Nada menos Do que Chukaku Policial Pra fazer esse enquadro Dos meliantes Nossa E aí Tá ligado né A Ari fez a boa Nossa Pro time garantindo Esses abates E a Gote Passa no farm E abate Rico Ari agora Essa cadita aí Deu esse cá Meu querido Dei dois jogadores Traz essa vantagem Pra equipe Da Gote Sunrise Principalmente agora Carlinha Em relação ao ouro É uma outra Sunrise Nessa segunda partida Sim É o que a gente Quer ver né A gente quer ver Exatamente esses jogos Aí Equilibrados A Gote Consegue quebrar né Esse início Um pouquinho mais agitado Aí da ômega Consegue logo no começo Já né Combater esses starts E oxi Não vou conseguir falar Consegue dar uma segurada Aí nesse início Agitado aí Que a ômega Costuma implementar Na partida E já tem aí A seu favor Aí Agora é aproveitar Esse momento Olha só o Luci Nossa senhora Olha o Luci Aqui com o Robaf Será que não é pra cima Não Ele vai realmente Ele optar por Derrubar Aquelas escudos De energia ali Da torre O Rolizeira Olha só E olha Mas agora sim Mas tem mais Eliminação Nas mãos do Ari É a Kadita 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 Mas agora Ele faz essa cobrança Giro pesado Mais uma eliminação Agora nas mãos da Beatrix Olha o Ari Que ficou um pouquinho Esporto Mas já tem mais Uma Turtle A favor da Sunrise 7x4 nos abates Sunrise Sunrise Diferente Nessa segunda partida Rolizeira É A Gote Veio com tudo Meu querido O que o Ari Tá jogando Não tá escrito Olha a pressão Que o Luan Vai colocando Na T1 Da Midlane Frostzão Não tá conseguindo Desempenhar um bom trabalho Com o Julian Pra mim Ele é melhor Com heróis De longo alcance Olha o Robaf Nossa Mas olha O Robaf Deu muito dano O Robaf Deu muito dano Era contra 3 jogadores Da equipe da Omega Mas mesmo assim O que vale Porque ele foi pra base Né Rolizeira Exato E só pra concluir Eu acho que o Frost Ele é um pouquinho melhor Com magos De longa distância Eu acho que Esses magos Um pouco mais close Que é uma pegada Um pouco mais assassina Acho que não faz tanto assim A pegada do Frost Acho que ele se dá muito bem Com o Lilia Com o Ivy Com o Kagura Com o Parça Mas o Julian Não encaixou ainda Tanto assim Na mão dele E a Ivy Se não me engano Tava livre Eu até pensei Que ele poderia De primeira resposta Trazer aquela Ivy dele Que sabe que É muito forte Mas ele não trouxe Já trouxe esse Julico Como você falou É um herói de dano mágico É Mas é bem mais melee Ele requer Uma aproximação Mais forte Mais intensa Então pode ser que Com isso O Frost agora Esteja um pouquinho Limitado De seus recursos De suas habilidades Até o momento Com esse Julian Robizeira Exato Talvez o Frost Não tenha acordado Oh Olha O engage Errado que deu a gote O Iwari Sentativa do engage Agora ele consegue Utilizar a ultimate Para sair E o Cieg Chegou mais atrasado Do que eu Na prova do Enem Robizeira É Chegou atrasado O menino E o Iwari Tentando verificar As busts Dando aquela olhada E olha O Frost O Frost Meu querido Sai daí 5 ultimate Ele consegue se reposicionar O Vastin Agora juntamente Com o Cieg Da equipe da Omega Agora leva essa pressão É a equipe da Godson Ryze Que já está agora De olho Sim, sim, sim Em mais uma Torton Olha esse Vastin Já tem a ultimate Agora vai em cima dele A Teamfight Pode explodir É o que vai acontecendo A Torton agora Vai sendo focada Mas juntamente Com o Maso Shukaku Olha o Robaf Que vai dentro Nesse flanco A Torton agora Vai ser resetada Ela voltou O Cieg agora Já está com Menos da metade da vida Tem que tomar um pouquinho Mais de cuidado Mas o Robaf Foi pra cima Nossa Senhora Só o lado Só o lado Ultimate agora Da Esmeralda Pode ir mais uma vez Olha o Frost Foi pra cima do Max Ultimate agora Dela, dela Sim, sim, sim E a Matrix Mais a eliminação Nas mãos da Melissa Olha o Ary Também agora Que pode pagar Com a vida Eita São 3 abates A favor da equipe Da Omega Agora engatou Meu querido 7x7 nos abates Não vai ter Turtlezinha Porque a Fanny Foi puxar A parte inferior Eles querem Puxar primeiro As torres Eles querem De um Basteuns Eles querem Devolver O que a Got Fez com eles Querem ter Esse domínio de mapa E aí provavelmente A Fanny já vai Vim subir pra Pra Turtle Pra garantir Enquanto o Frostzinho Vai fazendo Cleanway Botando pressão Acredito que não Tenha contestação A Omega Fez uma passagem Muito boa Cobrou muito bem Ali a passagem Dos jogadores E tá lá Garantido E corta a cura Agora na mão do Lance Nessa hora que o Frost Chega e fala assim Ah, vocês estão falando De mim, é? Vocês estão falando Do meu Julian? Peraí Deixa aí pra cima Consegue o abate Consegue também vantagem Pra equipe da Omega E assim também leva Torre E de brinde ainda Mais uma Turtlezinha É, e olha lá, hein O Top Gold Ali no momento É o Luan O segundo é o Lance E o terceiro Sieg E o quarto Robaf Então a gente tem aí Um de cada time Praticamente A não ser o Lance E o Sieg Ali Que estão abraçados Ali Nesse Top Gold E olha o Lance Passando sufoco Pro Dairof Não tem como Sempre vai ser assim É, meu querido O Dairof Ele consegue Calterar bem Até a questão Do dano real Em cima da Esmeralda Ela que vive De escudo Então se não tem Esse escudo Ela vai sofrer Um pouquinho mais Na lane A equipe da Omega Que não tem mais Aquela torre T1 Lá da rota Superior E mesmo assim Ainda tem essa vantagem Essa vantagem de mapa Que não é vantagem Ainda porque tem esse Croft Olha o Mars Que tá igual E olha o Mars Agora na sujeira Vamos fechando esse Lucy Ele pode ser sanduichado Já tem ultimate É dois contra um Meu querido Agora já chega o Sieg Opa, opa, opa Será que ele chegou Um pouquinho atrasado Já tem eliminação Sim, sim, sim Mas ele já é cobrado Sim, é um abaixo Pra cada lado Olha o Mars Vai pra cima do Sieg Tá levando muito dano Ué, 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 ué Cadê o cabo Cadê o cabo Eita Faltou Faltou o cabo Fane do Cabo Foco E agora no meio Meu querido Olha o Chucado Vai pra cima O Frost agora gostou As correntes Tem um bom Winston Vai pra cima Eliminação Vai nas mãos da Melissa Agora ele vai conseguindo sair Olha o Chase infinito E não, não, não Dá um pouquinho Nas mãos da Melissa Olha o será É o Rainbow Rainbow de cores Mais um abate Vantagem pra equipe Da Ômega É, o Rainbowzão Tentando aliviar O que aconteceu Lá em cima Se é Ali acabou complicando Tava ali com o cabo curto Complicado, hein Difícil o Seguzinho aí Mas segue o baile Foi cobrado Sorte que o Rainbow Devolveu em outro canto Se não, eu acho Que talvez a Ômega Tinha perdido A pequena vantagem Que tinha conquistado Em cima da Gotte Atena agora Na mão do Vasquinha E a Zé Dá um pouco Pé do frango Pra equipe da Ômega Se não tivesse essa cobrança Principalmente no mid E aí com um double kill Nas mãos do Rainbow De fato A gente ia ver Que ia complicar um pouco mais A situação Pra equipe da Ômega Mas teve essa resposta aí Carlinha E agora sim O outro tá empatado O mapa também E aí as duas equipes Agora vão Vai ser um jogo Que vai ser definido Em detalhes Carlinha É Vai ser bastante detalhe Mas assim A Ômega Quando a gente começa A olhar o mapa Geralmente Ela tá tendo um controle Melhor das rotas Isso ajuda bastante Porque a hora que você Rotaciona Você já tem a sua Wave setada Seja pra você Botar a pressão no adversário Seja pra você Às vezes até conseguir Levar uma torre Nossa Alguém Tinha um Tinha um Tinha um Tinha um Robáfio Na rota superior Se tinha Eu não vi Porque quando a câmera Focou pra lá Meu querido Já não tinha mais nada O ultimate Meu querido Da Matilda Vai passando agora O Tio Capri Já foi iluminado Olha que parte Que pode mais uma vez O Lord já foi garantido Sim É o Mars Ele garante o Lord Para a equipe Da Sunrise Mas A cobrança Foi feita A Ômega Agora com dois abates Com vantagem numérica Vai pra cima do Mars Meu querido É o Liu Panda Ele consegue levar um Mas conseguiu aí Ser cobrado E tá lá A rolizeira Mais uma vez Lord que ficou Nas mãos da equipe Da Sunrise Mas a Ômega Tem a vantagem numérica É isso meu querido Garantem o Lord Fica na mão do Mars Só que aquilo né Olha o momento Olha a diferença De você ter um Daruf E ter uma Esmeralda No seu time O Daruf subiu Pra limpar Não deu tempo de descer Porque ele não tem mobilidade Então ele acabou morrendo No pick-off E a Esmeralda Por ter mobilidade Ela desceu E conseguiu contestar Na teamfight Resumindo Daruf eu acho Que ele é muito mais Um herói individual E a Esmeralda É algo muito mais Pro time né Ela consegue Trazer benefícios Em rotação Fazer clean wave O tying back E etc E enquanto isso O Robaf Ele só consegue Talvez anular Essa Esmeralda Ou algum dos jogadores Ou quebrar uma defesa Pro seu time Eu acho que a Esmeralda Acaba sendo muito mais útil E a Ômega Tá abusando disso Olha lá Bota o lance Ela faz a limpeza Igual o Daruf E a diferença É que ela tem Muita mais mobilidade Pra chegar nos lugares Do que o Daruf O Lúcio ali Começou a cutucar o Red Falou assim Ops eu não sou Django Deixa eu deixar aqui Realmente pra quem Pra quem pode carregar Outra Esmeralda É Django ou não Por favor Não, não A gente já viu Que não deu muito certo Não funfou muito Em pés espaçados Aí o Rollins Ele até que poderia Apoiar essa ideia Olha o Vasquinha Agora vai fazendo Essa movimentação Um pouquinho mais intensa Na rota de cima O Magos agora Que vai ultando ali O Lagartinho Vão pra cima Olha o Frost Com suas correntes Mas ele não consegue Dar continuidade A equipe da Omega Vai pra cima Olha o Lúcio Lá contra dois Ari vai dar de cara Agora contra três jogadores Da equipe da Sunrise Ele vai pra cima ainda Olha o Mads Vai sendo totalmente Corregido Dois jogadores Vão pra cima Ele consegue utilizar o Dash Pra se reposicionar E é isso o Rollins A Omega agora Tá confiante Vai pra cima É isso 15 a 10 Nos abaixos 39K Contra 36 Nesse momento Lâmina do desespero Na mão do Sieg Lucy já vem garantindo Pro desespero Da Gote E a gente acompanha O Vasquinho na moita Aguardando ali Verificando o posicionamento Do pessoal da Gote Verificaram que tá ali Uma grande galera Pela parte do Red Então tem objetivo Daqui a pouco Traz uma armadura De lâmina interessante O Vasquinho quase Tomou o pick-off Se reposicionou Vasquinho ali Foi saber o que tava Na moita Tinha dois jogadores Ali conversando E você não foi O convidado pra festa Sai daqui Olha o Sieg Em cima do Robaf Joi Três jogadores Da equipe da Omega Agora chega o máximo Para sua ajuda Sieg leva muito dano Tem que se reposicionar O Lúcio agora Ficou aqui mais esporto Fazer essa front line Juntamente agora Também com o Prost Ele vai se reposicionar Meu querido Já tenta mais uma vez É a ultimate da Kadita Gira o pesado Em cima do Lúcio Não tem abate Agora sim Eita É enfurecido Nas mãos do Sieg Fane 8 Barra 13 Agora tem a vantagem Numérico aqui A equipe da Omega Precisava O Liseira Sashimi ali Com aquela Kadita Não teve muito o que fazer Ceagão chegou Fatiou E tá lá Calde Lorde Pela Omega 14 minutos de jogo Agora te veio Muito mais forte Muito melhor Nessa partida Olha o Vasquinho Ah Vasquinho E você deu aquela emocionada Beleza Ele fez a front line Conseguiu aí garantir O Lorde para a equipe da Omega Mas mesmo assim O Vasquinho vai de base 23 segundos para ele voltar E aí agora São 3 jogadores da equipe Da Sunrise Pra garantir Que ele head ali Para o Mars Enquanto isso O Sieg aí Com a sua Fane Vai garantindo Mais uma vez Esse Blue Blue esse Rodezeira Que a equipe da Sunrise Não teve aquela leitura Que diz falar assim Pô A Fane é igual um Ling Ela precisa desse Blue E se a gente Fizesse o Invades Pra tentar atrapalhar um pouco A vida da Fane Exato E um detalhe Eles tem um Akai Que prenderia muito bem A Fane dentro do Covil do Buff Tem o Kufra Que prenderia muito bem A Fane dentro do Covil do Buff É que realmente A Omega em rotação Deu aulas E a Got Nas pequenas teamfights E momentos que eles Se deram bem Eles talvez não conseguiram Converter em objetivos Então complicou bastante O Mars aí Tá fazendo um bom papel Jogando muito com esse Akai Mas tá faltando Ter abates e conversão Não teve Diferente da Omega Que agora Tá tendo seu momento E tá fazendo O Arrastão Na Terra do Amanhecer É o Arrastão Meu querido Sim, sim, sim É a equipe da Omega Até o Chabral do Loret Na rota inferior Aquela torre agora Tá muito avaliada Mais uns assopros ali Ela vai pro chão Já tem ido O pesado do Mars Tenta agora conseguir Ali o Lucy Ultimate da Beatriz Não é muito Dos melhores O Robarco agora Fica um pouquinho mais exposto Meu querido Pode ser eliminado Quase sim O SEG vai lá Ele consegue com seus cabos Agora ele foi cobrado Meu querido Agora ele deu a queda emocionada Deu o over do over Mas mesmo assim A equipe da Omega Vai conseguir adquir Super Minions Na rota inferior Vai recuar agora Agora tem o SEG Que não tá na Terra do Amanhecer Até o momento Ele foi abatido 4 contra 4 A equipe da Omega Agora é um pouquinho Mais adulta Carlinha E vai voltar Mas já tem Super Minions Na rota inferior Sim, já tem Super Minions Na rota inferior E aí A rota do mid E a rota inferior Também tá ali Com a Wave Sendo empurrada Em direção A GOT Então a GOT Começa a sofrer A sofrer pressão Em todas As lanes Do mapa E precisa ir Tentar recuperar Porque apesar de estar ali Um pouco atrás São só 3 casas Ali de diferença Com 3 minutos Ainda Dá pra dar Tá meio equilibrado Então dá pra A equipe voltar Pra partida Precisa aí Controlar um pouquinho As rotações Não se posicionar Não ser pego Fora de posição Igual às vezes Tá acontecendo aqui E olha só o Vasquinho É meus queridos Agora mandando um salve Aqui para ele O Marcelo Lucas O Joab do Carmo Kira Ainsan Na ML também O Jair Marcelo King of Midas A galera que tá acompanhando A gente aí No Youtube Muito obrigado aí Pela audiência de vocês Muito obrigado pelo carinho E pelo apoio de vocês Bora que bora Porque aqui agora Já tem o que? 17 minutos e 30 de jogo As duas equipes Vão agora jogando Um pouquinho mais Com cautela Claro que a equipe da Omega Já tem aquela questão De mapa de Super Minions Mas mesmo assim Qualquer passo em falso Aqui pelo tipo de respawn Pode ser aí A vitória de ambas As equipes Com certeza E um detalhe Interessantíssimo A Omega na última Teamfight Conseguiu levar uma T3 Tancou ali mesmo Sem Minion Sem nada Porque eles falaram Cara eu peguei Lorde Eu preciso transformar Em alguma vantagem E aí conseguiram E tá com cheirinho De treta Vai vir treta Rico Já teve a vingança Do Tirana Meu querido Agora o Rainbow Eita Já foi cobrado Mas agora também o Sieg Ele consegue cobrar Já tem 4 contra 4 Olha o Sieg Agora nossa senhora Olha o poke da Ary Do Ary Meu querido perdão Vai pra cima Já tem agora Garantiu Garantiu mais uma vez É o Marzo do Lorde E a equipe da Omega Fica um pouquinho mais perdidinha Giro pesado O Vasque Ficou perdidinho Na porradaria Olizeira É meus queridos Vasquinho Olha a vida Que o Ary saiu Diferente do Vasquinho Ficou 3 ali No cada hora No momento ali Foi cada um por si E o Vasquinho Por todos E aí Acabou sofrendo Esse abate E olha aí Agora vem pressão Pra roubar o buff Rico Nossa senhora O Sieg O Sieg falou Vai pegar o meu blub Nossa Olha o drible Que ele deu ali em cima Dos dois jogadores Da equipe da Sunrise Em cima ali do Marcy E também Em cima do Shukaku Olha o Lucy Já pega essa informação Esmeralda É mais resistente Então ele se dá Esse luxo Em isso O Lorde Vem pela rota superior Tem um chapão Na torre Será que a equipe da Omega Vai conseguir derrotar ele Antes de derrubar essa torre Aparentemente sim Tá lá então Não consegue derrotar essa torre Não consegue destruir Mas ela tá muito bem Já tá muito avaliada A rodizeira Então assim Não tem os super minions ainda Mas a equipe da Omega Agora sabe que A equipe da Sunrise Não tá pra brincadeira Não tá pra brincadeira Meu querido A gente acompanha aí Na tela O item build De geral A gente vê aí O Luan Trazendo sete mares Desespero A bota ali De ataque speed Traz também ali O rugido O ataque de caça E a garra de rasa Ali na mão do Luan Então Tá aí Full build Essa maravilhosa Bia Que a gente acompanha aí Que tá com Com a buildzinha aí Da MPL Tá com a build Brabíssima Recomendada lá Pelo Rollizeira Então Olha o Mars aí Tentando né Fazer aquele pick-off Pra cima da Esmeralda Tentar tirar algum recurso Da Omega Eles viram que dá pra cobrar Mas olha o pick-off Robaf Robaf Aí não Robaf Aí você emocionou E com isso agora parece Jogadores da Omega Vão pra cima Será a Lucy Calma Lucy Não vai pra cima Jogadores da equipe da Omega Agora vão tentando Fazer esse punch Na região do mid Na lane phase aqui Do mid Jogadores da Sunrise Agora vão recuando Um pouquinho mais Tem essa vantagem Essa desvantagem Numérica Mas o Vasquim Agora parece que quer entregar O Vasquim agora falou sim Somos amigos Só que agora já tá chegando Jogadores da equipe da Omega Pode ter mais iliminação Meu que do Robes Já tá lá iliminação Em cima da Esmeralda Olha o Arie mais uma vez Utiliza o seu ultimate Pra tentar escapar Será que ele vai conseguir Não, não Eita Olha a casa da Sunrise Caindo Um de cada vez Já diria o Jin Chang E aí o Cieg É, o Cieg resolveu Dar uma emoçãozinha né Dar uma emocionada Assim pá Pra dizer assim Ô, bora lá né Dá um joguinho aqui É, Ciegzão ali Nesse momento Acredito que tava Acho que era o Drinks Não era o Cieg Meio adulterado Essa gameplay E agora a gente vê aí A pressão que traz a Omega Mesmo sem o Cieg Pra tentar levar mais uma T3 E levou lá em cima Olha o Enquadro Olha o Ultimate Mais uma vez Do Kufra Só que dessa vez agora Não teve o follow up Do dano Olha o Shukaku O Robaf mais uma vez Fica da oferenda Olha o Mas Vai pra cima Utiliza o Flash Mas aí são 3 jogadores 4 Ele utiliza ainda Ele utiliza ainda Esse Ultimate É o giro pesado Mas ele fica Pra oferenda A rolizeira Tem mais um Abate a favor Da equipe da Omega E de brinde Vem mais um Lorde Tá lá Lorde Open A Omega já tá Na cá O coração antiga Na mão do Vasquinho Pra dar uma Counterada E dar uma Segurada Nesse dano Da Bia E aparentemente Não vai ter contestação Vai ser um Lorde Free E pode vir GG da Omega Com esse Lorde Rico Pode vir o GG Meu querido Lorde Free 0800 Na faixa De graça Pra equipe da Omega Que já tem essa vantagem De Super Minions Em todas as rotas E agora Tô só esperando ali O Lorde Vim Pra saber se vai ser O push final E aí Carlinha Será que agora Teremos o fim Dessa partida? É A partida Tava pegada Mas aí parece que Desandou Pro lado da Got Tem uma Omega Muito forte Pressionando E não acho Que a Got Consiga defender Esse Lorde Que é o Lorde Aprimorado É um Lorde Que tem muito dano E olha só Olha Aprimorado E agora tem sim Sim, sim É uma baixa A favor da equipe Da equipe da Omega Olha o Ali também Que pode ser punido Tá lá Enfurecido Nas mãos da Esmeralda Já são dois Jogadores a menos A equipe Agora da X-Rise Consegue cobrar Já vai também Eita O Lorde ainda não consegue Chegar na base Não consegue chegar Agora sim Ele foca no Cristal Já tem mais eliminação O Mariceta de todas as formas O Lorde vai pra cima E tá lá Depois de um jogo demorado Disputado A equipe da Omega Garante 2x0 E mais uma vitória Na tabela Rodizeira Que jogo lindo De se ver Maravilhoso Parabenizar o Omega Por essa vitória Maravilhosa Jogaram o fino do fino Aulas cria Mas parabenizar Também a Gotte Cara Que voltou Pra um segundo jogo De uma forma Nossa É extremamente maravilhoso